Salve brejeiros, estamos aqui em clima de verão e o que que verão traz? Chuva. Estamos aqui em Ibiza, tá fantástico, ó, mulherada, o sol, a piscina, a praia fica um pouco mais distante dessa vez, a gente não conseguiu ficar à beira da praia, o hotel que a gente pegou aqui, maravilhoso. Estamos no Hotel Fazenda. Hotel Fazenda em Ibiza, fantástico, muito obrigado pelo apoio de vocês, sem vocês a gente não ia conseguir viajar tão longe. Por isso, pra custear nossas viagens, ajuda a gente. Pra custear essas brejas maravilhosas, brejas que vocês, de repente, depois de ver a avaliação, vai ter certeza que vai pegar ou vai ter certeza que vai esquecer. Vamos ver se a gente consegue terminar esse programa ainda nesse lugar. Ainda seco. Que chuva, gente. Você é feito de açúcar? Ah, seu cabelo não aguenta, você é chuva não. Ah, amigo, o cabelo aqui é bom, não é igual o seu cabelo não aguenta. É, sua chapinha não aguenta não. Oi, a turva aqui é um demônio. Interessante, hein? Deve ser em New England. Você sentiu? Não, não é. É que eu senti um frutado, mas não, tô falando desse tempo. Você sentiu um fenólico? Um couro fenólico. Não é. Fenólico. Nossa. Fenólico. Sim. Não. Olha. Eita, porra, já fiz breja. Fenólico. Não é couro fenólico, mas tá aqui. Não é fenólico, cara. Eu acho que isso aqui é mistura de lúpulo com cravo. Mas não tem nada lúpulo lá, porque no paladar não tem nada lúpulo lá. Ainda é amargo lá. Qual sentido? Engole. Toma direito isso aí. Tem amargor sim. Tem estranho essa breja, cara. Parece pra banda aí. Tão estranho. Mas parece uma Vice com lúpulo. Hop Vice? Pode ser uma Hop Vice. Pensa pra uma Hop Vice, acho que vai fazer sentido. É que Hop Vice é um estilo tão fofo. Tão sem sentido. Faz uma American Witch logo, que é bem melhor. Hop Vice é muito zona. Cara, eu gostava muito da Hop Vice da Schneider Vice. Lembra da Schneider Vice? É. É que é... É, eu acho que eu tomei alguma vez, assim. É que tava fresco, eu falando também. Eu acho boa a proposta. Eu acho que uma Vice, eu acho que aumenta a dengabriche. Tá muito estranhinha. Não tá encaixando as peças. Sabe, você pega o quebra-cabeça. Isso aqui, as peças estão trocadas da caixa, sabe? Que não vai, não entra e não completou. Não completou. Eu acho que a proposta... Espero que seja uma Hop Vice, né? Espero mesmo. Primeira mena. Eu vou dar três. Que eu acho que é uma cerveja legal. Nada excepcional, mas ó, vai direto ao ponto. Vou dar dois. Nada decepcional, eu concordo. E a Skol... Tá um pouco abaixo do que eu esperava. Entre Skol e ela... Ah, não. Se Skol é dois e meio, né? Ele tá dando nota abaixo do Skol pra essa brecha. Não, não achei que... Entre uma Skol e ela, você toma Skol. Posso terminar? Não, se você quer tentar melhorar. Eu só quero que você tenha critério. Ah, tenho. Tenho o meu. É o melhor. Aham. Sei. Eu achei o clorofenal. Tem sim, desculpe. E não gostei do resto. Clorofenal aonde? Traz a breja, dona. Pera, eu não descobriu o que é isso aí. O que é? St. Rock Beer. Hop the Cash... Ah, Rock the Casbah. Rock the Casbah. Não é Rock the Casbah? É, é isso. Rock the Casbah. Eu achei que era o Cashback. Rock the Casbah. Mas Rock the Casbah, exatamente. Cara, eu gostei. Eu acho que isso é fresco. Se eles tivessem feito uma American Wheat, teria ficado bem mais interessante. Mas tudo bem. Mas a American Wheat todo mundo faz. Não, nem fazem tanto não. Tem muita gente que faz American Wheat, mas chama de New England. Então, não tem muita gente que faz não. É, o rótulo tá muito legal. A latinha tá muito bonito. Ele não estraga prazer, mas... A próxima semana. Dona Onça, o que você tem nessa mão? Eu acho que é um drink radioativo. Ah, você não gosta de sour? Nossa, é vinho? É beber sem ver de seu vinho? Isso aqui é muito roxo. É muito radioativo. Isso aqui é errado. E se for um sour com amora? Não, isso aqui é suco de beterraba. Nossa Senhora. Você já comeu o sagu? Sagu? Já? Isso aqui lembra a Kermess. Vinho quente, vinho. Meu Deus, cara. Meu Deus, o aroma. O pessoal gosta disso, cara. Deixa eu tomar chapinhar. Chalizé. Chalizé. Sangue de boa. Isso aqui, ó. Isso aqui é chope de vinho, né? Nossa Senhora. O bom é que você repõe a glicose. Vou defender uma coisa. Você não vai pro hospital. Entre os chopes de vinho que eu já tomei, que são terríveis, esse aqui ainda tá... Ele é doce, mas não é ardido de doce. Não é aquela coisa que é glicose com corante. Se você fechar o olho e fingir que é um suco de uva, daquele que você mistura de garrafa... Você pega o finalzinho que só tem açúcar. Ah, eu tomaria. Não tem aquele álcool estourado, porque normalmente aqueles chope de vinho tem aquele álcool que não dá nem pra tomar. Essa dá pra tomar... Doce que nem o... É, agora eu vinguei doce que feito uma uva. Exato. É, bom, é um chope de vinho. Eu não entendo isso. Eu não entendo por que que foram inventar essa bosta. Mas tudo bem. O pessoal gosta. O pessoal até fica pedindo pra eu fazer. Eu falei, nem é pau. Eu tô fazendo aqui porque eu nem tava sabendo que eu ia avaliar. Eu nem dei nota. Mas já pode trazer que é um chope de vinho. Eu acho, de verdade, que isso aqui não é um chope de vinho. Oi, tem uns lúpulos aqui, velho. Você viu que tem uns lúpulos? Dovido. Dovido de álcool. Pra mim, isso aqui, sabe o que que é? Isso aqui pra mim é um suco de uva daquele de garrafa, que fica até aqueles pedaços... Com aqueles pedaços de uva no final, sabe? E o cara falou assim, eu vou jogar uma espuma e vou engarrafar. Isso aí parece aqueles geladinho que a tia... Não, isso aqui tem álcool. Sempre tem uma tia do bairro que vende geladinho e alguém fez um drink em cima. Qualquer um alcoólico, mas não tem álcool. Cadê a graduação alcoólica essa aí? Vai tomando aí, vamos descobrir. Vamos ver se você vai pra piscina. Daria um bom sagu, viu? Eu faria um sagu com essa cerveja. Eu acho que... Cara, eu posso ler aqui os ingredientes? Ler. Você vai retirar suas palavras. Ingredientes. É um chope claro, 4,5%. É um chope pilsen bem safado. Destilado alcoólico simples, de origem agrícola. Destilado? Não, é álcool etílico. Ah, tá. Eles pegam o chope, colocam... Álcool de cereais. Álcool de cereais. Álcool de cereais. Agrícola, né? Eles chamam de... Suco concentrado de grapefruit, 60 brix. Caralho, é bem pesado. 60 brix. Olha, eles devem usar só um pouquinho. É, deve ser. 60 brix. Isso daí é um torrão de açúcar. Ácido cítrico, acidulante. Daí começam os INS aí, né? Um referente. Corante vermelho bordô, corante INS 123, corante azul brilhante, corante... Azul brilhante, mano. 133, gás carbônico e água. 6% de granação. Resumo, é um recheirante de uva que colocaram... Cara, é a... Resumo, vocês vão se tornar radioativos depois de beber isso. É a cor... Não, eu não achei ruim se você for considerar um referente, não... É, é um refri. É um refri. É pra você, entre uma breja e outra, tomar um refri. É. Você se hidratar. Mas assim, ó, uma coisa eu vou defender. Um chopp levinho desse não tá com aqueles defeitos absurdos de... Oxidação. É, não, nem de acetil. Você não pega essas porra. Mas tem tanta coisa em cima. Mais de nota, falar a verdade. Só de corante aqui já tira esse efeito. Ó, pra... Pela tentativa, vai. 1.8, vai. Eu vou dar 1. Vai. Tá bom. 1. É, só porque é bonito na foto. Olha isso aqui, velho. Parece sangue de vampiro. E é claro que a dona onça tinha que terminar nosso verão com uma... É, começamos, começamos bem e terminamos o pior. Podia ter terminado com chuva, com chopp de vinho. Nossa senhora. Não, porque parou de chover. Parou. Podia ter sido... Sabe o que é isso aqui, ó? É o sangue das vítimas. É, isso aí é... É com atrair formigas. É, sangue de onça. Sangue de onça. Tá bom. Vai, vamos lá. Vamos encerrar? Você dá licença pra gente acabar? Não, ela pode... Vicha grossa. Não, vem aqui. Vicha grossa, né? Vem aqui no meio. Tem um medo dessa mulher. Poderia ter sido... Ai, ai. Não, porque eu não fiz nada. Você tá me unhando. Foi um ótimo verão. Foi fantástico participar aqui com vocês. Mas podia ser... Podia ser de Natal esse aqui, né? Porque é um chopp de vinho. Tchau, Leandro. Tchau. Tchau. Até o próximo verão. Tchau da família feliz aqui. A gente tá com passagem comprada pra Grécia. Vai ser... Mítonos? Míkonos? Míkonos. Ali é fantástico. Tem que chamar a dona onça pra... Dona onça. Pra cantar. Pra cantar. Tá bom? É isso. Um abraço. E não se esqueça de apoiar a gente. É isso.